É uma arte dentro da sala de aula. Olha, dá pra ver que até a professora tá enfeitada, ó. Olha aqui, ó. Toda enfeitada, meu celular, né? E com bordados, fuchico, crochê. Elas vão falar melhor pra ti. Bom, a gente começou lendo o livro Minha Vó Desse Mundo e a gente achou muito divertido várias coisas que falava nele. Então a gente se inspirou em fazer crochê, tricô, chaveirinho. E a gente tá gostando muito. A gente tá fazendo até colar. Colar. Tornozeleira. Tornozeleira. Rabicó. Rabicó. A gente tá fazendo até tiara. Então a gente tá se entretendo bastante fazendo... Por exemplo, a gente quase tentou fazer um tapete uma vez e quase deu certo. Daí a gente foi se inspirando, fazendo várias coisas divertidas e legais com o fuchico e com o tricô. Eu vou contar um segredo. Posso? Sim! Até os meninos pegaram a agulha de crochê e fizeram o fuchico e bordaram. Vamos show! 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 Que bom, né? Porque assim, não existe coisa de menino e coisa de menina, né? Isso já era uma vez. Hoje nós temos cozinheiros que sempre achava que mulher que cozinha tem cozinheiros, tem estilista. Uma vez achava que engenheiro era só homem, né? Hoje tem engenheira mulher. Uma vez tinha juiz só. Hoje nós temos juíza. Eu já trabalhei na justiça, trabalho com vários juízas, né? E a gente tem que aprender, todo mundo. Eu, às vezes, tenho que costurar uma camisa, um botão, tô na viagem. A gente tá na viagem, cai um botão, eu tenho lá, minha, costurar. E fazer artesanato é uma coisa maravilhosa, gente, tá? Então fiquei bem feliz e tá lindo essas coisas. Me contem, contem mais pra nós ali. Agora, olha que lindo esses chaveiros. Olha que coisa bonita isso aí. Né? É, eu tive uma ideia de fazer um... Como é que é o nome? Um anel, né? Assim, com miçanga e de crochê. Daí, eu fui fazendo, né? Daí, eu tava fazendo esse colar aqui. Daí, me deu a ideia de fazer os anel de miçanga. Com crochê. A primeira vez, é uma coisa totalmente nova. Misturando crochê e miçangas, né? Daí, a gente fez também os... É meio que umas almofadinhas com chazinho. Lindo, lindo. E virou um chaveiro. Gente, agora que é tempo de Natal, dá pra fazer pra botar no pinheirinho isso aí, né? Fica muito bonito. E aí, quem sabe fazer, por exemplo, botar no pinheirinho, fazer um com o nome de toda a família, né? E botar no pinheirinho ali, um bordado desses vai ficar lindo. E vai estar toda a família ali. Dá pra fazer personalizado. Pode fazer pra pessoa e botar o nome dela já ali, ó. Sim, eles também trabalharam por igames. E acho que o livro contribuiu bastante pra... Pra os estudos dele. A gente agradece o autor, né? E também, em relação ao livro, ele se... A escola toda se tornou pequenos autores, né? Então, a gente quer te presentear com o livro da turma, tá? Que eles fizeram os contos misteriosos da turma 42, tá? Muito bem. Tô esperando, então. E elas não param, olha. Elas tão falando e tão ali, né? Tão dele. Que bom que é uma brincadeira. E, ao mesmo tempo, vocês tão fazendo coisas pra vocês, né? Vocês criam... Você imaginou que você tem um anel que só você tem? Esse é o livro. Muito bem, gente. Recebi, então, contos. Muito obrigado. E a questão do artesanato, professora, uma das coisas mais legais é que o artesanato é único, né? Você vai numa loja, compra uma roupa, compra um anel, tem 300 iguais. E aí vocês têm uma coisa, uma peça que vocês fizeram, que não existe outra igual. Essa é a beleza do artesanato, né? Nós vivemos num mundo em que tudo é igual. Todas as roupas são iguais. Tu sai, às vezes vai em lugar, todo mundo tem a mesma roupa. E, por exemplo, essa almofadinha aqui, chaveirinho, não tem nenhuma. Nem que você tentar fazer uma igual, não vai sair. É único, que nem nós somos únicos. Professora, esse trabalho é lindo. Eu vou passar depois para as ilustradoras. A Maria Helena Furlaneto, que é uma vovó. E a Carla Furlaneto. E elas têm uma oficina, uma ateliê que elas ensinam essas coisas. Eu vou ficar muito felizes. Muito obrigado. Uma salva de palmas! Olha aí, gente! Olha aí!